E aí galera, beleza? Mano aqui, FalaSucks, estamos aqui com mais um vídeo rapaziada No vídeo de hoje, mano, eu vou trazer essa gameplay aqui pra vocês, muito legal rapaziada Bom, lá no Discord rapaziada, eu tô fazendo muitas enquetes rapaziada E recentemente eu fiz uma enquete perguntando se vocês gostariam que eu trazesse um vídeo pra vocês de textura rapaziada Como a maioria do pessoal aprovou lá rapaziada, tem muita gente aprovando lá E aí vocês já podem ver aqui atrás rapaziada, eu tô até com uma skin aqui parecida né, com a cor ali rosa É a textura do Kirby rapaziada, Kirby Pack rapaziada Essa textura aqui é uma textura 32x rapaziada E eu escolhi o Mine Game Sky Wars rapaziada, pra mostrar pra vocês essa textura Demorou? Belezado rapaziada, faz tempo que eu não jogo Mine Só agora só tô lá no Discord lá só, fazendo as paradas Ando muito ocupado Bora lá, peguei aqui, tá, agô Pode ir pá Também tô Eita, pega Cara, aí tá meio de longe ali, né Eita Tá Vamos lá Tão os cara fightando aqui no meio Vamos ver se vai tá Roubar, roubei Roubei aquilo do cara aqui Eita Tá meio braçudinho aqui, né Matei ele Peguei aqui Se bora rapaziada Faltava um capacete Ah não, já tô com o capacete já Olha minha capinha rapaziada, que lindinha Esse cara aqui tá achando que vai ser o esperto, né Esse cara aqui tá achando que vai ser o esperto, né Tá achando, né Esse cara aqui tá achando que vai ser o esperto comigo Ó, tomou Uhul Tapou Tomou rapaziada Ganhei mano, caraca Mano, bagulho, o clima ficou tensa ali O bagulho foi muito louco Então bora pra próxima partida rapaziada Galera, já tô aqui outra partida já Acabou de começar já E... Bora pegar meus itens aqui bem rapidinho Nossa, mano Nasci bem no pior spot Aqui do bagulho O chilorezão Nozuki Fiquei pesado Agora vou te matar Matei ele rapaziada Bom que ele não nasceu com os itens que eu tava faltando, né Bora ruxar aqui pro meio Falta bastante cara ainda Mas já pegaram muito ficha, mano Esse bolo tá vazio Então eu não vou nem abrir Vou abrir esse aqui Vai que tem algum... Uma coisa... Boa pra morrer aqui Eita Tá Matei o último cara rapaziada Ele não tava tomando aqui no kickback nenhum, mano Duro Né, talvez Ai Matei Puta merda Que sorte que eu ia Bom rapaziada Tem o cara aqui, mano Tô tentando bater nele aqui Mas ele tá meio insistente, né Ele não quer vir pra VIP comigo Nossa, quase que eu derrubei ele Nossa, que merda Tá cara Morre aí Já que você roubou o meu kill, né Acho que é mais Mais do que justo Ganhei aí Mais uma partida, né Rapaziada Acho que foram três Lembrando, rapaziada Que o download dessa textura aqui, mano Vai tá lá no meu servidor, tá É só você entrar aí O link de download tá lá na descrição do vídeo O cara caiu ali que nem eu Bateu com a testa Só que eu consegui colocar bloco ali, não Matei Esse cara tava usando o Lunar também, né Lunar com cosmético Matei mais um Boa Tô fudido, rapaziada Se bora aqui, rapaziada Que eu tô vendo dois caras aqui Que aparentemente estão de time, né Matei um Matei mais um Que tava ali do buraco Cai, cai Uhul Caiu Tacou o Ederpill Boa, morreu Mas é isso, rapaziada Mano, espero que vocês tenham gostado desse vídeo Né, mano Essa textura também tá muito foda Mano, o download dela vai tá lá no Discord E é isso, rapaziada Mano, se inscreve no canal aí Ativa o sininho E é isso, mano Valeu, falou E até a próxima Fui